No decorrer dessa semana, dentre várias as ligações 190, a gente pode destacar a intervenção da Polícia Militar de Sucesso, que foi nos informado que possivelmente teria ocorrido um furto em uma das empresas do Complexo Ferroviário de Altraguaia. A organização foi até o local, conseguiu contactar os responsáveis pela empresa que foi vítima desse furto e ele, então, passou algumas características dessa pessoa que cometeu o delito. A equipe policial, então, de imediato, iniciou algumas diligências e uma abordagem a veículo. Pôde observar ali que o condutor estava bastante sujo, com alguns machucados nas mãos e que dentro do veículo havia uma quantidade significativa de fios de cobre, inclusive, aparentemente, cortados recentemente. Então, diante dessas várias características que batia com a informação passada, o suspeito admitiu que era ele o autor do furto e que, inclusive, suas mãos estariam machucadas em detrimento da prática furtiva. Então, diante desse sucesso de encontrar o material objeto de crime, a Polícia Militar realizou a prisão desse indivíduo, a sua condução à delegacia, e tomou ali as demais medidas, a confecção do veículo de ocorrência, para informar a autoridade policial do ocorrido. Então, em resumo, foi uma semana tranquila? Essa semana, a gente pode dizer que foi relativamente tranquila, mas graças à ação que tem sido intensa da Polícia Militar, com a realização de abordagens, checagens, no intuito de conseguir retirar de circulação aqueles indivíduos que, eventualmente, estejam em débito com a Justiça, e também intensificando a abordagem, no intuito de, realmente, vir a reprimir a atividade criminosa. Telefones para contato? A gente sempre ressalta o 190, chamada de emergência também. O telefone celular, que dispõe de WhatsApp, fica diretamente na viatura, de 6699606-5853.